Música 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 Ô Diego, já parou de gravar isso? Ô, ô Ih, eu já te mandei o bagulho do YouTube É que quem fala o Vini Games No primeiro vídeo dele arrasando aqui nas bombas Tá, ô, ô O Diego, eu te mandei o bagulho do YouTube Só pra aceitar Só pra aceitar Só pra aceitar também, aí também Toma food m Word um Go Oi Niby, Oi Niby, Oi Niby. Oi Niby, Oi Niby, Oi Niby, Oi Niby. Oi Niby, Oi Niby, Oi Niby. Oi Niby, Oi Niby, Oi Niby. Pô, você é mó ruim, ó. Tá falando de quê? Você é noob, entendeu? Ah. Olha o chef-ponte, que vai pro chef-ponte. Aí vocês não vão entender, não, galerinha. Galerinha do YouTube, você faz vídeo? Eu? Sim. E aí? Ui! Ei! Não, 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 não. Oi! Ah, bê, por que você fez isso? Três. Ah! Ok, tá bom. Não. Vamos, 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 vamos. Ai! Uhuuu! É isso aí! Aaaaah! Ô Bia! Me teleporta pra um lugar aí! Pra um lugar aí! Que começou? Uhuuu! Agora sim! Ah, moleque! Agora vamos explodir tudo! Vamos embora!